É o W.G.S. Blind Funk, tá bom? Essa mulher Ela fechava comigo Quando eu não tinha nada Encostava no peão De chinelo na quebrada Mas sempre acreditava Que um dia eu ia chegar E se hoje aconteceu A favela venceu Vamos comemorar minha vida Essa mulher Foi a melhor coisa que me aconteceu Sei que ela é Um presente enviado por Deus Essa mulher Foi a melhor coisa que me aconteceu Sei que ela é Um presente enviado por Deus Essa mulher Foi a melhor coisa que me aconteceu Sei que ela é Um presente enviado por Deus Essa mulher Foi a melhor coisa que me aconteceu Sei que ela é Um presente enviado por Deus Olha só o que aconteceu Me valorizou e a família cresceu O amor vai se fortaleceu Agora é só você Agora é só você Agora é só você Essa mulher Essa mulher Foi a melhor coisa que me aconteceu Sei que ela é Um presente enviado por Deus Essa mulher Foi a melhor coisa que me aconteceu Sei que ela é Um presente enviado por Deus É o WG Splat Funk Tá bom?